Vamos abrir essa edição destacando a colisão frontal entre motocicletas que acabou com dois jovens mortos e um gravemente ferido em Varzé Grande. A chuva, a falta de iluminação e a imprudência também, esses três fatores podem ter favorecido o acidente fatal, como nos mostra José Porto. Vamos lá, Porto. O acidente aconteceu em uma travessa, travessa 37, que faz a ligação da avenida Ferinto Miller em Varzé Grande, por vários bairros, até outra parte da cidade, Jardim Olo Verde, ligando aí dois polos da cidade. E o que a Guarda Municipal e a Polícia Civil estão analisando, a dinâmica do acidente, um acidente brutal envolvendo dois motociclistas. A suspeita é que eles acabaram aí se chocando de frente, uma batida de frente. E uma parte aqui, nessa avenida, o acidente foi um pouco antes da chuva, mas chove bastante aqui pelo local e tem destroço de motocicletas por pelo menos 100, 150 metros. Dois homens acabaram morrendo. São dois jovens que estavam nessas motocicletas, identificados já como Hércules Rodrigues Lopes, de 22 anos, o rapaz que estava nessa motocicleta vermelha. E na outra motocicleta é o Manuel Rodrigo Rondon de Oliveira, também de 22 anos de idade. Na garupa da motocicleta do Manuel, tinha um outro rapaz que foi levado em estado gravíssimo para o ponto de socorro de Varzé Grande, Cesário da Silva Rondon, deve ser algum parente dele, e saiu inconsciente aqui do local. O senhor ficou sabendo do acidente e já veio para cá direto, senhor? Foi. Eu trabalhei na Lebrinha de Água, aí um amigo dele ligou para mim e falou que ele tinha acabado de falecer. Complicada a situação, senhor. Complicada. Eu avisava ele direto, falava para ele, falava e não adiantava. Não sei o que ele veio fazer para esse lado aqui. Ele tinha saído do trabalho, veio aqui. Tinha saído do trabalho, é. Ele veio do trabalho, não veio, não, não descarrega melancia, essas coisas. Então, dia 13 horas, ele vai para lá. Aí veio cedo, uma base de meio-dia, 11 horas, e veio para casa. Quando foi de tarde, ele deixou a chave comigo da casa e foi embora. E o meu rapaz ligou e falou que eu tinha falecido. Uma via sem iluminação, estava começando a chover, então quero crer que ele estava em uma velocidade razoável para chegar logo em casa. Agora, é sempre aquela recomendação, né? Se a pessoa não conhece o local, ou se é escuro, se está chovendo, quer dizer, tem que reduzir a velocidade e tem que ter cuidado, porque, principalmente com a motocicleta, né? É um veículo que oferece um risco maior quando a gente fala de acidente. É verdade. Motocicleta, o risco, tudo é dobrado. Motocicleta tem que redobrar a tensão. Hoje, infelizmente, os dois vieram a óbito e a terceira vítima, ainda não sabemos o estado, mas com certeza vai ficar sequelas. Fica a orientação. A chuva continua e, lamentavelmente, aí a perda desses dois jovens, né? O Héctor Rodrigues Lopes, de 22 anos, e também o Manuel Rodrigo Rondon, de Oliveira, também de 22 anos. E ainda o Cesário da Silva Rondon, que é jovem também, deve ter a mesma idade, estado gravíssimo pronto-socorro. E os outros dois mortos nessa tragédia aqui na avenida, é a Travessa 37, que fica entre os bairros Parque Paiaguás, Bandeirantes, e que dá acesso aqui ao São Simão e o Jardim Oro Verde, em Vácia Grande. Com as imagens do Helder Gomes e o apoio técnico do Miranda, José Porto, para o Cadeia Neles. Com as imagens do Helder Gomes e o Jardim Oro Verde.